Meu nome é Mestre Vartor, passei o fim de semana prazeroso, com alegria, foi um crescimento enorme. Olha que eu tenho muita estrada nessa área, mas hoje a minha consciência mudou, mudou para melhor. Hoje, a partir de hoje, eu sou um terapeuta muito melhor, graças ao Wallace Lima e os seus conhecimentos. Muito obrigado, Wallace, eu convido vocês que, quando houver um curso com Wallace, venha, venha e participe, que você vai crescer. Até breve.